É o Minha E No Botequim Falando sobre as nossas vidas As novas amizades Relações Experiências Sacações Foi quando descobri Me incomodava A intimidade Da ex As novas ideias Discos Livros Diferentes Diferentes De quando eu opinava Eu e Minha Ei Queremos Amizade Mas acho que Eu não superei Talvez Ainda Goste dela Eu e Minha Ei Na tempestade Sob o mesmo guarda-chuva Pelas Pelas Alamedas De Porto Alegre Do Mercadão Até o bom fim Eu e Minha Eu e Minha Eu e Minha Queremos Amizade Amizade Mas acho que Eu não superei Talvez ainda Goste dela Fim Guar Tiverente Fim 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Sejamos um só, outra vez Em outro planeta, dimensão Circunstância, situação Eu e minha Seremos a missote Mas acho que eu não superei Talvez ainda goste dela Talvez ainda goste dela Talvez ainda goste dela Eu e minha Eu e minha Eu e minha Eu e minha Eu e minha